Os gatos atendem pelo nome? Muita gente acha que o gato não sabe qual é o seu nome, ou então que ele é metido e por isso ele não atende quando chamamos. Apesar que isso eu também acho. Mas os gatos podem sim aprender a responder o seu nome, embora nem sempre atendam imediatamente. Os gatos são animais super inteligentes, e eles sabem que você tá chamando eles. A maioria consegue associar o som do seu nome com clareza. No entanto, é importante lembrar que os gatos são animais independentes e nem sempre vão obedecer a comandos como um cão. Pelo menos não na hora que eles querem. E sim, eles podem escolher não responder. Ou podem demorar um pouco mais para chegar até você quando é chamado. Pra mim eles fazem de propósito, só pra fazer charme. Se caso o seu gato não atende quando você o chama, eu vou dar uma dica que talvez possa ajudar. Já vou adiantando que não é 100% garantido, viu? Vai que o seu gato é revoltado. Enfim, para ajudar o seu gato a aprender o seu nome, você pode tentar chamá-lo pelo nome, sempre que oferecer algo positivo, como petiscos, brinquedos ou carinho. E com o tempo, o seu gato pode começar a associar o som do seu nome com as coisas boas, e eventualmente responder ao seu chamado. O mais importante é ter paciência e não forçar o gato a fazer nada que ele não queira. Porque eu já falei, ele só faz as coisas quando querem. Nem adianta insistir. Agora conta pra mim, o seu gatinho vem quando você o chama pelo nome? Não vale mentir, hein? Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.